surgiu a minha família, de lá vem meu bisavô, meus ancestrais e meu bisavô é um homem no qual eu me espelho muito convivi muito pouco com ele, mas tive muito aprendizado do pouco que ele pôde me passar Manuel era o nome dele, uma grande inspiração pra minha pessoa e ele sempre me contava que os vizinhos de frente da chácara dele se chamavam Isolete e Afonso eles não tinham muito bem o discernimento de visão porque eles já, com o passar do tempo, passar da idade eles já não enxergavam direito então algumas coisas eles acabavam vendo, mas achavam que não era acabava que de longe eles não conseguiam identificar do que se tratava e naquele tempo não se tinha uma tecnologia tão apurada o quanto hoje nos óculos, os óculos eram mais simplórios, mais antigos então acabava que eles ficavam com esse probleminha de visão digamos assim e certo dia a dona Isolete estava na sua lida na sua rotina diária e ela jogava restos de comida num canteiro próximo a casa quando ela avistou um cusco mas era um cusco forte cusco entroncado dizia ela e ela viu que todos os dias a partir daquele dia o cusco forte aparecia no canteiro e comia aqueles restos de comida que ela jogava por lá e saia correndo ia para um açude que tinha próximo a uma estrada tudo perto da casa da dona Isolete e ela pegou como hábito que todos os dias ela ia lá levar pegava um baldinho saia da casa e levava até o açude porque quando chegava no açude o cusco sumia ela não sabia para onde ele ia o que que acontecia então ela decidiu ela mesma levar até lá esse baldinho com restos de comida para que o cusco pudesse se alimentar nem todos os dias pela manhã ela estava presente por casa ela tinha outros compromissos se reunia com outras senhoras coisas que as pessoas acabam fazendo em alguns dias específicos nos domingos de manhã se reunia com os amigos só que o seu Afonso ele era um senhor meio retraído gostava de ficar em casa não gostava muito de sair e é isso que num domingo de manhã está o seu Afonso sozinho a dona Isolete havia saído para se encontrar com suas amigas suas comadres, enfim e ele mesmo foi levar o dito balde com restos de comida da noite anterior para o cusco comer na beira do açude ele chegava no açude largava, despejava o baldinho de comida e saia se escondia atrás de uma moita e esperava o cusco sair da água que para ele era uma coisa estranha cusco mergulhando mas ainda assim ele levava fielmente lá e nesse domingo ele levou a comida despejou próximo ao açude e o cusco saiu veio o cusco entroncado o cusco forte foi lá e começou a comer comeu aquilo bravamente ligeiramente e logo retornou para a água ficou intrigado achou estranho mas eis que ele mesmo quis levar a comida no outro dia na segunda-feira até porque ele achou estranho o hábito de um cusco mergulhar e apareceu ele lá segunda-feira de manhã levou o baldinho de comida do dia anterior e quando ele estava chegando pertinho do açude tinham cinco moças despidas na beira do açude era um açude próximo a esse prado viajantes passavam por lá e era um dia de forte calor como era um local um tanto quanto isolado elas possivelmente haviam decidido se refrescar naquele lugar e o seu Afonso ficou meio meio cabreiro se escondeu atrás da moita e ficou lá olhando para ver se enxergava o cusco forte e as moças se refrescando no açude de repente uma delas viu a presença do seu Afonso se jogar a cinco dentro da água ficaram lá gritaram nós só vamos sair daqui quando o senhor sair também que o senhor veio espiar a gente disseram elas se Afonso na maior das inocências estava nem aí para aquelas mulheres queria saber do cusco e e é isso que ele né se comunicou de volta com elas gritou assim não eu na verdade eu não vim observar vocês eu tenho o hábito de vir aqui mais vezes em outros dias e eu só alimento o cusco mergulhador que mergulha aí acharam estranho um cusco mergulhador do seu Afonso né pensaram elas que estavam querendo passar uma droga nelas para espiar o que elas estavam fazendo no açude e eis que quando ele deu esse grito do cusco mergulhador levantou-se da água aquele cusco forte de pele amarela e pintas pretas em sua pele tratava-se de uma onça seu Afonso visão debilitada não sabia as moças viram aquelas onças e saíram tudo correndo saíram assim do jeito que estavam nem cataram as roupas só foram sumir no mato seu Afonso nunca mais viu elas possivelmente correram até até que se sentissem salvas não se sabe o paradeiro das moças mas assim me contava o meu bisavô o caos do cusco mergulhador para passar para mim a mensagem de que às vezes as coisas não são do jeito que a gente vê às vezes a gente pode ver aquela determinada situação mas não vê com os olhos certos não vê aquilo que realmente está acontecendo da mesma forma que por parte das moças pensa-se que as intenções das pessoas não podem ser pré-julgadas a gente sempre precisa ver esse lado do que elas querem fazer o porquê que elas estão ali sempre tem um motivo para elas estarem ali nem sempre é aquele pior que passa pela nossa cabeça e realmente isso é uma história verídica aconteceu no distrito de Paverama estava aí tanto que fez-se um feriado no dia que mataram a onça porque estava aparecendo muito gado morto em virtude dessa onça precisava se alimentar logicamente e aí e aí e aí Obrigado.